SBT Interior de volta ao vivo para toda a região e com o maior hospital público do Oeste Paulista, o HR, perto do limite de vagas, a Justiça concedeu uma liminar que obriga o Estado a oferecer mais vagas de UTI e também a atender pacientes vindos dos serviços de urgência e emergência em até 24 horas. Rubens Nakato está acompanhando essa história, agora conversa ao vivo com a gente sobre esse assunto. Qual que é o prazo dado pela Justiça Nakato? Bom dia para você. 10 dias, viu, Casa Grande? 10 dias para que o Estado regularize essa situação e disponibilize mais leitos, principalmente aqui no Hospital Regional. Bom dia a você, bom dia a todos que acompanham o SBT Interior. O pedido partiu do Ministério Público Estadual, a promotoria salientou que desde antes dessa pandemia já havia preocupação com a falta de leitos, principalmente em UTI, em hospitais de referência que atendem a DRS-11 aqui de Presidente Prudente. São 45 municípios. E pontuou que o HR sofre com essa questão e que a fila de espera para uma vaga é muito grande. Às vezes passa aí de um dia, vários dias, enfim. A promotoria disse que é inadmissível uma situação como essa. Então a Justiça acatou esse pedido, concedeu a liminar para que o Estado crie mais vagas, principalmente em UTIs e também leitos de enfermaria. No pedido da promotoria, foi colocado ali que seriam necessários três leitos de UTI para cada 10 mil habitantes e também a abertura de 30 leitos de enfermaria. Olha, a Justiça determinou multa ainda, né, de mil reais para cada hora de atraso caso essa determinação não seja cumprida. E correspondeu também o pedido do Ministério Público dizendo que pacientes que estão em estado de urgência, emergência e precisam de transferência para hospitais de alta complexidade, como aqui o HR, não podem esperar mais de 24 horas para conseguirem aí uma vaga, viu? Olha, a Secretaria de Saúde do Estado, ela manteve a posição que disse quando o Ministério Público protocolou, né, essa ação dizendo que permanece à disposição da Justiça para esclarecimentos e que a responsabilidade em abrir novas vagas de UTI e novos leitos é do Ministério da Saúde. Mas essa preocupação, que sempre existiu, ficou ainda mais reforçada agora, né, até o MP acabou aproveitando dessa situação para reforçar o pedido de abertura de novos leitos, é porque sempre em todos os balanços que foram divulgados aí, principalmente nas últimas semanas, de ocupação de leitos, sempre esteve acima dos 60%. E olha só que preocupante, no último levantamento da DRS, as vagas de enfermaria para a Covid-19 estavam com 100% de ocupação e as vagas de UTI com 85% de ocupação. Quer dizer, está à beira de um colapso, né, Casa Grande? Exato, é um problema aí, né, que a gente vem acompanhando, principalmente no Oeste Paulista, né, apesar do crescimento de vagas, ainda é uma situação que requer cuidados. Só trazendo uma informação em primeira mão para quem está em casa, minha gente, essa questão de leitos impacta diretamente na reclassificação do Plano São Paulo. E hoje, a partir das 15h para 1h, tem aquela reclassificação pontual no meio da semana, ou seja, se alguma cidade está numa situação muito crítica, a partir de segunda-feira, ela retrocederia para a etapa anterior, né? Então, por exemplo, Prudente está na laranja, se estivesse numa situação ruim, voltaria para a vermelha. Mas informação em primeira mão, que eu acabei de apurar aqui para trazer para você que está em casa, nenhuma das nossas regiões, nem Aracatuba, Prudente e Rio Preto, nem as regiões de Marília e Barretos, que têm impacto na região, devem sofrer aí um passo para trás, viu? Então, todo mundo segue do jeito que está, pelo menos, pelos próximos sete dias. Obrigado, viu, Aracato, pelas informações ao vivo aqui no nosso SBT Interior. É um detalhe importante, porque fica sempre uma preocupação, principalmente de Rio Preto e Prudente, que estão numa situação um pouco mais complicada em relação a leitos ou crescimento do número de mortes ou de casos, que estava com essa expectativa ou esse medo de retroceder. Tudo continua igual, então, pelo menos pelos próximos sete dias.